Música Uma massa de ar seco sobre o estado está inibindo a formação de nuvens, o que deve aumentar a presença do sol e o calor nesta quinta-feira. Na maior parte das regiões, os termômetros irão superar os 30 graus centígrados. Em Porto Alegre, as temperaturas irão variar entre 34 e 20 graus. Junto à divisa com Santa Catarina e no Paraná, nuvens carregadas deverão provocar chuvas, trovoadas e variação de temperatura nas regiões Norte e na Serra Gaúcha. É o caso de Bento Gonçalves, com mínima de 17 e máxima de 32 graus. Em Alegrete, na fronteira oeste, tempo parcialmente nublado e predomínio do sol com mínima de 21 e máxima de 35 graus. Música A prevenção contra incêndios passou por mudanças após a tragédia na Boate Kiss. Uma lei estadual entrou em vigor em 2013 e já sofreu flexibilizações. Em 2017, foi sancionada outra lei, federal, sobre o tema. A legislação estabelece a exigência do Plano de Proteção contra Incêndios, do PPCI, para a emissão dos alvarás de funcionamento. Com diferentes motivos, algumas edificações ficam anos no processo de obtenção do documento. Uma das principais razões, no caso dos hospitais, é a execução do plano. Vamos pegar um exemplo. O Hospital Cristo Redentor, eles proporam construir torres para saída de emergência. Ótimo, ficou muito bacana. Mas agora tem que executar, tem que estar em fase, tem que estar em investimento para essas edificações chegarem ao final, ter o alvará que é o que se busca no final de um PPCI. O incêndio que ocorreu aqui no Hospital Fêmena retoma um alerta sobre prevenção. Dos 29 hospitais aqui da capital, apenas 3 têm o PPCI em dia. De acordo com o Corpo de Bombeiros, os demais estão com plano em tramitação. Nós temos alguns hospitais que tiveram alvará pela legislação anterior e hoje não tem alvará. Eles estão tramitando o processo, buscando adaptações, adequações à legislação, que tem um prazo final, conforme a Lei 14.376, que é a Lei 15, até o dia 27 de dezembro deste ano, 2019. Então o pessoal tem até esse final deste ano para se adaptar à legislação nova. O Grupo Hospitalar Conceição, administrador dos hospitais Fêmena Cristo Redentor e Conceição, disse em nota que desde 2016 mantém um cronograma para implantação dos PPCIs. Segundo o grupo, os hospitais Conceição e Cristo Redentor receberam as últimas notificações de correção no final do ano passado e ambos trabalham nas modificações. Ainda conforme a nota, o Fêmena, os postos de saúde e a central de logística estão em processo de licitação para levantamento das áreas físicas para confecção do PPCI. O GHC salienta também que, mesmo sem aprovação do plano, o Hospital Fêmena tinha a prevenção instalada, o que facilitou o controle do incêndio no dia 16 de fevereiro.